Aham, não é o que eu quero ir, não é o que eu quero ir Estão, do lado do castelo, senhoras e senhores, este é o Rápido Este é o Rápido Estão, do lado do castelo, senhoras e senhores, este é o Rápido Estão, do lado do castelo, senhoras e senhores, este é o Rápido Estão, do lado do castelo, senhoras e senhores, este é o Rápido